É isso, o Paraná que funciona, o Paraná que dá certo e para conversar sobre esse segundo episódio da série especial De Volta ao Jogo, o Jornal da Manhã Paraná fala agora com a Marília de Souza, que é a gerente executiva do Observatório do Sistema FIEP, que é a Federação da Indústria do Paraná. Bom dia, Marília. Obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Bom dia, Marque. É um prazer estar com vocês aqui nessa conversa. Marília, a indústria paranaense tem lidado até, de certa forma, bem com a pandemia. Se é que alguém lida bem com a pandemia, né? Quero dizer aqui que ela conseguiu se superar e funcionar mesmo durante o período mais restritivo. Qual foi esse segredo? Olha, de fato, não é trivial quando nós analisamos tudo o que aconteceu e o impacto que teve nos mais diversos setores de atividade econômica. Mas, efetivamente, a nossa indústria foi capaz de entender o momento e de posicionar diante desse momento e usar as diversidades como alavanca para o crescimento, para a prosperidade dos setores agora. E a isso se soma uma série de condições de contorno favoráveis. O Paraná vem fazendo o dever de casa há muito tempo. Vem trabalhando com projetos de desenvolvimento, de melhoria de infraestrutura, de resolução de problemas internos do Estado, de forma que, quando veio a pandemia, nós já estávamos em uma situação mais qualificada que os demais Estados. O que fez com que nós tivéssemos melhores condições de lidar com todas as dificuldades que vieram. Marília, você falou aí sobre o fato do Paraná estar fazendo o dever de casa, né? Um bom dia para você, prazer, Camila. A gente tem um processo de desindustrialização aqui no país desde a década de 80. Dá para a gente dizer que o Brasil, de fato, retomou esse processo de industrialização e que, considerando esse crescimento seis vezes maior que o Estado do Paraná teve na comparação com o país, o Paraná vai se destacar, vai sair na frente nessa corrida? Olha, todos os indicadores mostram isso. Se não houver nenhuma mudança súbita ou nenhuma transformação fora do previsto, nós devemos continuar a ter uma boa transformação. E, se tudo der certo, manter essa posição de destaque nacional. No que diz respeito ao processo de desindustrialização, ele, de uma certa maneira, foi global. Houve uma migração das indústrias para países onde haviam melhores benefícios financeiros, mão de obra mais barata, enfim, condições que facilitaram as atividades de produção e de comercialização. A pandemia trouxe novos elementos para o jogo. E, com tudo que nós vivenciamos, nós tivemos várias rupturas de cadeias de fornecimento, justamente porque as indústrias estavam dispersas no globo. Então, existe um movimento global mesmo de repatriar as indústrias estratégicas, de modo a que as cadeias de fornecimento estejam dentro de um território com maior controle, para que não haja desabastecimento dos diversos setores de atividade econômica, como nós estamos vivendo agora. Uma delas é de que, em termos de estratégia de nação, não é possível deixar que elementos fundamentais das cadeias produtivas estejam totalmente sob controle de uma outra nação, por exemplo. Exato, questão de segurança nacional, bem observado, Marília. Segurança Nacional. Agora, vamos trocar de assunto, falar do polo automotivo aqui do estado, que tem crescido muito. O Paraná hoje é um dos grandes polos automotivos, não só do Brasil, como da América do Sul. E, mesmo assim, tem sofrido alguns problemas. Por exemplo, a Volkswagen, nessa semana, anunciou a paralisação de atividades por falta de insumos. Como é que a indústria está trabalhando com os gargalos? Porque a indústria até vai bem em alguns setores, mas ela depende de outros. Ela é interconectada. Como trabalhar esses gargalos, Marília? De fato, é uma situação complexa para as indústrias. Mas, se a gente olhar o copo meio cheio, é um problema bom. Por quê? O problema das empresas é o desabastecimento, no sentido de que faltam componentes, alguns componentes para a produção dos seus veículos, dos seus produtos. E isso se dá porque existe uma demanda. As pessoas querem consumir, elas querem comprar, então, as empresas, a sua capacidade produtiva não está dando razão porque falta algum tipo de insumo, alguma peça, algum alimento. E a falta desse alimento, dessa peça, desse chip, por exemplo, ela está vinculada a esse processo que a gente acabou de falar agora, que é de ruptura de cadeias de suprimento, que faz com que a gente tenha que repensar enquanto país, que nós não podemos ficar na dependência em questões tão estratégicas como essa. Nós deveríamos ter dentro do Brasil, por exemplo, uma empresa capaz de produzir microcomputadores, microchips, para suprir as diversas indústrias. Isso também se dá pelo fato de, nesse caso específico do setor automotivo, e o elemento que está em falta é o chip, é que este componente eletrônico também é componente de outros produtos que tiveram altíssima demanda durante a demanda, como os jogos eletrônicos, celulares, equipamentos gerais de comunicação, de computadores, o que fez com que nós, hoje, essa indústria, ela confete com outros segmentos de atividade econômica por um componente. O que faz com que as indústrias, obviamente, estão se repensando, muitas estão introduzindo, trazendo essa parte da produção para dentro das suas plantas para evitar a dependência. São várias estratégias que estão sendo adotadas. Marília de Souza, gerente executiva do Observatório do Sistema FIEP, que é a Federação da Indústria do Paraná. Marília, em 30 segundos para a gente concluir. Então, esses números levam a crer que a gente vai conseguir recuperar a economia do Estado mais rapidamente? Tudo leva a crer que nós iremos recuperar a nossa economia mais rapidamente. O Paraná tem muitos ativos. Ele é um corredor para o sul, ele é um corredor para o sudeste, um corredor para o oeste. Está conectado com o Mercosul, pela fronteira com a Argentina e Paraguai. Temos uma excelente malha rodoviária, uma excelente malha também ferroviária em ampliação, projetos de ampliação de aeroportos, rodovias, ferrovias. E ainda temos um grande ativo que é de um dos maiores polos hídricos do mundo. Tudo isso somado a muita competência e muitas pessoas bem preparadas, faz com que a gente tenha todas as condições de seguir adiante à frente no Brasil. Marília de Souza, agora gerente executiva do Observatório da Indústria do Sistema FIEP. Obrigado, Marília, pela atenção com os ouvintes do Jovem Pan e todo o Paraná. Bom dia para vocês, tudo de bom. Agora, 7 horas e 55 minutos. Repita. 7 e 55. Vou confessar aqui no ar que o meu computador me derruba às vezes. Estava lendo aqui e aí piscou a tela e a gente se perde. Ficamos aqui reféns das máquinas. Agora, a pauta número 9. O governador cassado do Rio, Whitson Witzel, encerrou seu depoimento na CPI da Covid-19 antes do previsto. Amparado pela decisão do Supremo Tribunal Federal que o desobrigou de comparecer. Camila. O ex-governador justificou a saída em razão da forma como começou a ser tratado por senadores mais alinhados ao governo Bolsonaro. O depoimento terminou depois de Whitson responder as perguntas do senador Jorginho Melo, do PL, e enquanto o senador Eduardo Girão, do Podemos, elaborava as perguntas. Durante o depoimento, Whitson bateu boca com o senador Flávio Bolsonaro, do Patriota. Vamos ouvir. Conheço a sua família, conheço seu pai de longa data, e a minha questão aqui não é pessoal. Minha questão é institucional em defesa da democracia. Que lindo discurso. É. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que eu estou falando. O senhor me respeite, senador. Experiência não tem a ver com idade. É, o senhor me respeite. O senhor aprendeu. Há um clima intimidatório, claro, e precisamos ouvir ao depoente se ele se sente à vontade para prosseguir dessa forma ou não. O senador pode ficar tranquilo que eu não sou porteiro. Não vai me intimidar, não. Não vai me intimidar, não vai me intimidar. O senhor me respeite, senador. O Witzel afirma que espera ser chamado novamente pela CPI da Covid para prestar um outro depoimento, dessa vez sob segredo de justiça. O ex-governador voltou a dizer que pretende colaborar com a CPI e investigar quem estaria por trás do seu processo de impeachment, assim como apurar a perseguição sofrida por governadores que não estão alinhados ao negacionismo do governo Bolsonaro na pandemia. Olha, esse depoimento do Witzel foi vergonhoso. A CPI toda já é um palanque de politicagem, mas o depoimento do Witzel foi a cereja do bolo do Renan Calheiros. Primeiro que o Renan, que é um homem que tem o currículo que tem ali, tratando muito bem o Witzel, deve ser porque ele se reconhece, né? Um foi caçado, caçado por unanimidade, por denúncias de corrupção e o outro é investigado por corrupção. Então há uma certa sincronia de ação entre os dois. Creio que seja isso, que o Renan só faltou estender um tapete vermelho para o Witzel. Segundo, o Witzel foi lá, falou o que quis, o que não quis e quando apertou para ele foi embora. Pegou o boné e tchau. Então, palancão político e o Witzel se prestou a isso, né? Aliás, é o que sobrou para um homem que foi caçado por unanimidade, por suspeitas de corrupção. Corrupção essa que ocorreu durante a pandemia na compra de respiradores. Na compra de respiradores. Eu costumo falar que quem rouba dinheiro do povo na pandemia, dinheiro da saúde, tem que ser equiparado a homicida. Isso é assassinato. Esse homem, segundo o Ministério Público, roubou dinheiro na compra de respiradores. Nós tínhamos uma situação de pessoas morrendo sem ar, porque não tinha o respirador. Ele foi lá e roubou na compra desses respiradores. Esse homem não tem que se escutar para nada, ele tem que ser preso. Mas no Brasil é assim. Ele foi lá da lição de moral em quem quer que seja. É um absurdo, uma vergonha, uma vergonha. E não explicou nada, porque ele foi lá para criticar quem ele acha que tem que criticar. E quando chegou para falar dele, escuta, mas essa é a denúncia do seu governo. Eu vou embora porque eu tenho aqui embaixo do braço uma medida que garante que eu não fale. É isso. Para que o Senado Federal bota lá para escutar alguém que pediu na justiça para não jurar falar a verdade? A decisão do STF foi o desobrigando de fazer o juramento de falar a verdade, porque ele seria investigado e não um depoente normal. Para que senta lá? Se fosse séria a CPI, nem aceitaria esse tipo de depoimento. Se o senhor não vem aqui para falar a verdade, se o senhor não se compromete a falar a verdade, você não tem que falar nada aqui. E você veja como é a questão de caráter, de honra desse homem. Ele sentou lá pedindo para não jurar falar a verdade. Então, o senhor falou tudo mentira. É uma constatação óbvia. Então, é um senhor baixo, um senhor que foi caçado por corrupção, é um senhor que não merece estar onde está e deu no que deu. E quando tentaram explicações sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, ele foi embora. Por quê? Porque quem deve esconder, simples assim, Esse homem deve e deve muito. Não só ao povo carioca, que ele ajudou a piorar a pandemia, roubando, segundo o Ministério Público, como também ao Brasil, porque foi lá fazer um papelão daqueles vergonhosos. Nem a CPI, que eu nunca confiei, os ouvintes sabem disso. Para mim, CPI não serve para nada. Mas eu não achei que ia chegar nesse nível. Chegou. Pois bem, chegou. Foram médicos lá, como a doutora Nise, por exemplo. Uma médica mulher que foi ali vítima de preconceito por ser mulher, não pôde terminar uma frase sequer. E daí, quando vai um homem suspeito de corrupção gravíssima, lá no Rio de Janeiro, esse estende em tapete vermelho. Foi bom esse episódio, porque a gente agora tem noção exata do que eles buscam nessa CPI. Oito e um... Oito e um... Oito e um... Oito e um... Obrigado.